É a freguesia do O, porque eu não nasci lá, mas me mudei pra lá com sete anos. Minha avó viveu a vida toda, desde que veio de Portugal, morou lá. E assim, eu conheço tudo lá, todas as ruas, meus colégios são lá, amigos, então, tudo que eu, tipo assim, meu primeiro relacionamento com as outras pessoas, toques, assim, tipo, mas escola foi lá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma